Oi meninas, tudo bem? Meninas, eu quero tá mostrando pra vocês aqui um tapete de tulipa, de crochê, que eu fiz aqui pra minha casa, né? Porque eu amo fazer crochê, só que eu faço crochê só pra mim, né? Não faço mais pra vender, não tenho mais nem tempo pra isso. E eu achei muito linda essa tulipa. E dessa tulipa de crochê, eu tirei a ideia e também fiz um molde pra tá passando pra vocês aí pro dia das mães, no patchwork, tá? Você pode fazer como caminho de mesa, você pode fazer como jogo de banheiro, como eu fiz o meu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o molde. O que que eu fiz? Peguei o meu tapete, coloquei o TNT em cima aqui e desenhei a minha tulipa. Esse molde eu vou tá passando pra vocês. Como que eu vou tá passando? Eu vou dividir ele ao meio e ao meio de novo pra ele ter duas partes, pra mim tá colocando na folha A4 pra você estar imprimindo aí, tá bom? Então, vocês tendo uma parte, vocês fazem a outra parte, certo? E vão adquirir o molde inteiro, tá? Os meus projetos quando é grande, eu faço assim e coloco tudo editado no molde ali, parte A, cola com parte B, entendeu? Então, vai ser assim o molde, ó. Aqui tá o molde da folha, ó. Eu tô segurando o celular, meninas, porque ela é muito grande e pra mim colocar no tripé não ia dar certo, tá? Então, desenhei a folha aqui, tá? Desenhei o caulinho também, tô achando ele aqui, mas eu desenhei essa parte aqui também, ó, o caule, tá? Desenhei também, vai todo o molde pra vocês. A folha também vai dividido ao meio, aí eu vou tá escrevendo. Colar parte 1 com parte 2, certo? Na dúvida, vocês me perguntam aí nos comentários. Ó, o que que eu fiz com a minha tulipa aqui? Ela ficou linda, meninas, olha como ela ficou bonita. Eu fiz com o tecido que eu tenho aqui, ele é tipo um tecido de veludo, mas você pode fazer na pelúcia, você pode fazer na sarja, no jeans, né? A cor que você quiser e preferir aí, tá bom? Olha que linda que ficou. Como que eu fiz aqui? Fiz aquele sanduíche de manta, bem facinho, né, meninas? Ó, coloquei tecido com tecido e a manta acrílica, tá? Não é R1 nem R2, tá? É a manta acrílica daquela mais grossa, tá bom? Então, essa parte aqui eu deixei aberta, costurei toda a volta, certo? Dei um pique aqui, outro aqui, isso sendo no lado do meu avesso e já desvirei, porque ele é muito facinho de fazer. Tem uns pelinho aqui grudado? Ele é muito facinho. Aqui, meninas, ó, eu vou tá rebatendo com o vermelho, tá? Por que eu vou rebater com o vermelho? Porque eu vou vir com a minha folha por baixo. A folha, meninas, eu fiz, olha que linda que ficou a folha, ó, vai ficar muito linda, então ela vai ficar assim, ó, a folha vai ficar aqui, certo? A tulipa vai vir por cima, bem bonitinho. Quando eu rebater com o vermelho aqui na minha tulipa, ela já vai prender com a folha, certo? Aqui tem o caule, que eu fiz também, ó, fiz o caule. Como que eu fiz essa folha? A mesma coisa, meninas, não tem segredo, tá? Peguei o meu molde, coloquei no dublado, esse daqui é um dublado, aquele que a gente acoplado, dublado, né, na cor verde. É a única coisa que eu tinha em verde aqui, aí eu peguei e fiz nele. Ele já ficou fofinho, né? Porque eu fiz ele duplo, lógico, costurei e desvirei. Deixei a abertura aqui, ó, e desvirei, certo? Poderia tá fazendo também no tecido, então vocês vão usar o tecido que vocês têm aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, tá bom? E vão fazer pra ficar bem bonita essa tulipa. Ó, ela vai ficar assim, ó, vai ficar do mesmo tamanho. Deixa eu mostrar aqui, puxar mais pra baixo. Ó, colocar por cima assim. Então aqui o que eu vou fazer? Eu só vou montar na minha base. Ó, a base, a base foi a única coisa que eu fiz mais diferente aqui, tá? Que eu fiz menorzinha a base aqui, ó. Então, meninas, ó, a base eu fiz assim, ó. Eu tinha uma lona, uma lona aqui, tá? Você vai pegar aí o seu jeans, a sua sarja, o tecido que você tiver, tricoline. Pra tapete é melhor a gente colocar uma coisa mais grossa, né? E deixei a abertura aqui em cima. Não coloquei manta, mas você pode colocar. Não coloquei porque o meu tecido é bem grosso aqui, tá? O que que eu fiz? É, vou fazer assim, ó, a montagem. Colocar a tulipa bem acima, né? Primeiro eu vou pregar o meu tronquinho aqui, vou centralizar, passar com a costura da linha verde, certo? Venho com a minha tulipa, arrumo bem certinho aqui, vou rebater. Só que essa parte aqui também, da folha, também tem que ser rebatida, né? Porque eu vou prender ela aqui, ó, tá? Eu vou prender ela aqui e aqui, tá? Então, eu vou rebater toda ela também no verde, tá bom? Depois, quando eu vim com a tulipa por cima, vou fazer daquele jeito que eu falei pra vocês. Vou alfinetar aqui, aonde eu vou vir rebatendo, rebatendo, toda a volta. E aqui, meninas, ó, vocês sabem que a tulipa tem uma divisória, né? Eu vou medir 20 centímetros e vou passar uma costura aqui também, rebater desse lado e desse, tá? A minha outra folha já tá aqui, é só desvirar. Aqui, meninas, ó, esqueci de falar pra vocês, eu coloquei dublado com dublado, costurei e desvirei. Mas você pode também colocar a manta se você quiser, tá? Coloquei a manta só na flor, tá? Vou terminar tudo aqui e já mostro pra vocês terminada. E o molde vai tá pra vocês aí, que vocês estão fazendo aí pro dia das mães, tá bom, meninas? Uma dica aí que você pode tá diminuindo o molde, fazendo em caminho. É uma peça bem rápida de se fazer e muito bonita, tá? Depois dela feita, eu vou tá colocando no chão ali do banheiro pra mostrar pra vocês, tá? Você pode fazer em versão menor pra fazer a tampa do vaso. Também fazer passadeira, uma de um lado, outra do outro, caminho de mesa. Então, tá muito bacana essa ideia, tá bom? Já mostro pra vocês. Meninas, ó, eu já preguei aqui o caule, tá? O tronquinho aqui, né? E a folha e as folhas também já rebati. As folhas vocês vão ter que pregar bem na beiradinha aqui da nossa base aqui. Depois eu vou tá passando a medida da base, tá? A medida da base ou fazendo o molde pela metade. Eu vou ver ali o que eu vou fazer, tá? Pra tá colocando pra vocês lá. Agora que eu venho com a minha tulipa aqui, ó. Certo? Ó, e aqui, lembrando que vocês tem que puxar a folha bem pra cá, tá bom? Mais na beiradinha que puder aqui, ó. Pra ele ficar cada vez mais largo, né? Ficar bem largo, ficar legal o tamanho. Depois de pronto, nós vamos tirar a medida dele da largura e do comprimento pra mostrar pra vocês. Tá? Aqui eu vou vir rebatendo essa tulipa, né? Como eu falei pra vocês. E já pregando na minha folha e fazendo a nervura da flor aqui. Tá bom? Já mostro pra vocês. Então, meninas, aqui, ó. Dessa ideia, né? Do tapete de crochê. A gente fez aí um tapete de... Um tapete de patchwork. Que ficou muito lindo, tá, meninas? É uma ideia pra vocês aí. Eu achei bem bacana. Eu vou explorar bastante essa ideia. Pra tá fazendo jogo de cozinha. Pra tá fazendo caminho de mesa. Dá pra fazer passadeira também. Colocar um em cada ponto. Olha que lindo que fica pra você pôr na pia. E é bem mais rápido do que o crochê, né, meninas? Bem bacana. Você usando um tecido grosso. Colocando a manta pra ficar bem fofinho, né? Aqui eu não coloquei manta. Mas poderia ter colocado também. Aqui também eu não coloquei manta. Porque o meu tecido é grosso. Mas poderia ter colocado. Se você fizer toda com manta acrílica. Ela fica muito linda, tá? Espero que vocês gostem. Beijo no coração. O molde vai tá lá pra vocês. Beijão!